20 Está calma, olha os montões das células agora Vai fazer muita gente 10 9 8 7 6 5 4 3 9 2 1 Direita-se em 60, está? Esquerda em 60 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 13 13 13 Vamos lá, vamos lá. A esquerda, 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 a esquerda . 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 Esquerda sem ovo mesmo Esquerda sem ovo Ou quatro vezes, topo esquerda Quatro mais ovo Ou esquerda quatro mais ovo Vai! Esquerda assim, deixava um pouquinho ovo na mesa Foda-se Na merda-se, aqui tem que dar mais